Música Segura ele Zeus, olha aí galera, o Zeus aí, dia 4 Zeus, presa do Zeus aí Só bico, só bico, não tem pé aí não, só bico Campeira Nova Primeiro vídeo aí na Campeira Nova Isso aí é o Zeus, dia 4 de abril Isso aí meu filho Isso aí é o Galo de Campinas, Zeus, viu? Deus na pegada, 4 de abril de 2020 Presa dura aí Campeirazinha nova, da Casa das Gaiolas Só um luxo, viu? Luxo Aí a presa dos Zeus Soltou É isso aí, olha Soltura do Campinas aí galera Dia 4 de abril de 2020 Soltura aí Isso aí é o Zeus Esse vídeo vai para os grupos que eu participo aí Aves de Luxo Trinco Culeira de Roda Criador do Nordeste Aves de Cantoria Criadores e Amigos Amigos e Criadores Só Criadores Top Criador do Nordeste já diz Vai para toda a galera aí Show Zeus na pegada Criador do Nordeste